A gente volta agora a falar do Hang Lose, que começa a manhã. A gente foi até a praia Cacima do Padre para saber como estão os preparativos dos atletas locais que vão competir. Noronha, mar, ondas, surfistas, Hang Lose. Contagem regressiva. Os últimos detalhes para a etapa mundial do Hang Lose Pro em Fernando de Noronha estão sendo ajustados. A etapa acontece entre os dias 19 e 24 de fevereiro. E os atletas locais e a produção da etapa já estão animados e confiantes com o evento. O presidente da Associação de Surf da Ilha explica sobre os horários do evento. Optamos em fazer das 7 às 17. Por precaução, nós vamos ter dois drones monitorando tudo que for visto de cima. E depois disso a polícia militar entra para que nenhum free-sulfer entre no mar, mas por precaução. Então, se acontecer de alguém entrar, a polícia militar vai convidar essa pessoa a se retirar da água. E claro, os quatro atletas que vão representar Noronha nesta disputa estão se preparando bem para o Mundial. Pô, muito tirado, né? E a primeira etapa que vai ocorrer no Mundial, o alto nível de competição do mundo destruindo. No mar está muito bom, né? É previsível para melhorar, mas... Pô, a volta do Hang Luz, né? Faz bom tempo que não tem o Hang Luz aqui na ilha. Ah, muito tirado ver a galera quebrar, né? Alto nível e... Pô, vamos para cima, né? Ah, estou amarradão pelo campeonato ter retornado para a ilha, né? Isso aqui não só agrega também o surfista, mas sim o turismo na ilha, cada vez mais. O Hang Luz já tem a cara de Noronha. Então, é esperar, está todo mundo treinando, está todo mundo na expectativa. E estou feliz também por ter participado vários anos. Eu era uma pessoa mais nova, mas agora estou um pouco mais experiente. Então, ocorrer outros eventos também, mundo afora. E é isso, é esperar, treinar e focar. A gente está em casa, então, a gente tem que fazer valer a pena. Estou treinando bastante no Bodró, que é a minha casa, todos os dias. E é o que eu falei, estou bem positivo de conseguir passar bastante baterias, porque minhas pranhas estão muito boas, então estou conseguindo surfar bem. Estou confiante. Eu corri todos os mundiais que esteve aqui em Fernando da Noronha e todos os Hang Luz que esteve no Brasil. Então, esse está sendo para mim a chave, aquela chave, assim. A maior pressão do mundo, para mim, porque hoje estou com 47 anos, né? E emagreci bastante, para isso, estou treinando bastante. E, meu irmão, a expectativa é a melhor possível, né? A mais irada possível da minha vida, esse Hang Luz para a 20ª cena. Agora é só esperar, porque o Hang Luz vem aí!